O Brasil já viveu alguns momentos separatistas, o Sul querendo separar do país, a revolta do... a confederação do Equador, melhor dizendo. Mas duvido que você já tenha ouvido falar de... da proclamação da República do Manhuaçu. Aposto que nem sabe onde fica esse lugar. Então, essa proclamação e esta República existiu. Ao contrário do Sul e do Equador, a República do Manhuaçu existiu. Por alguns dias, mas existiu. Nós já tivemos um país dentro do Brasil, com moeda própria, com presidente e com leis. Fique aqui, você vai saber mais sobre isso. A proclamação dessa República, a República do Manhuaçu, é um fato bastante peculiar dentro da nossa República. Ou seja, porque foi uma República proclamada dentro de outra República que era o Brasil. Esse Serafim, Serafim Tiburço da Costa, o seu nome, o proclamador desta República, criador deste novo país dentro de outro país, ele era de Ponte Nova. Deixa eu consultar aqui minhas fontes. Ponte Nova. Um distrito chamado Jequiri. Isso fica no interior de Minas Gerais. No caminho entre o Espírito Santo e Ouro Preto. E ele nasceu nesse lugar, em Jequiri, em Ponte Nova. E quando ele tinha vinte e poucos anos, ele foi para um lugar chamado Manhuaçu. Neste lugar, ele chegou lá como tropeiro. Como tropeiro. Ou seja, carregando mantimentos, o que os tropeiros faziam. Mas ele se estabeleceu nesta região, no Manhuaçu, e logo deixou a vida de tropeiro, e passou a ser cobrador de impostos. E a partir daí, como cobrador de impostos, com esse novo cargo, com relativo ao poder, ele começa a mudar de status dentro daquela sociedade. Mas antes de falar do Serafim, propriamente dito, e da República que ele proclamou, eu vou falar um pouquinho sobre o Manhuaçu. Este lugar se chamava, originalmente, de Maigaçu. Maigaçu. Ou seja, os índios da região chamavam o rio que corre, que corta aquela região de Maigaçu, que traduzido significa rio grande. Este lugar, Manhuaçu, ele começou a aflorar. Ou seja, ele foi descoberto, ele fica no leste mineiro, na divisa com o Espírito Santo. É uma região bem grande. E ele começou a ser explorado no começo do século XIX, por volta de 1818. Deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Domingos Fernandes de Lana. Este foi o primeiro explorador da região. Já existiam índios naquela região. E este Francisco de Lana, ele foi para aquele lugar, para explorar uma planta comercialmente, uma planta medicinal. Ele era oriundo de Minas, ele era oriundo de Ouro Preto. Seus pais, deixa eu ver quem eram os pais do Domingos. Seu pai era Domingos Fernandes Barroso, que foi um dos construtores da primitiva estrada real que ligava Ouro Preto ao Espírito Santo. Então, este Fernandes de Lana se estabelece nesse lugar, em parceria com os índios, começa a exportar a Ipeca. Ipeca é uma planta medicinal, bastante usada na época, e ele começa a produzir, em parceria com os índios, essa Ipeca e exportar para outras regiões do país. Uma planta que era muito valorizada na época. Depois desse Domingos Fernandes de Lana, um outro aventureiro, um outro explorador, chegou na região. Que foi o guarda-mor Luiz Nunes de Carvalho e também o Oférez José Rodrigues de Siqueira Bueno. Eles passaram a explorar a região com mais abrangência, criando gado, criando porcos e fazendo parceria com vários moradores que já existiam na região, incluindo índios. Depois se estabelece, em 1843, se estabelece um aldeamento na região, que é um local onde os índios ficavam, um local patrocinado pelo governo, para que os índios fossem aculturados, na verdade, e se tornassem cidadãos cristãos e fizessem parte da sociedade civilizada, como se entendia na época. Essa região é montanhosa, ela fica aos pés da Serra do Caparaó. E ela tem um clima mais ameno, ou tinha na época, 150 anos, 170 anos atrás. Então, na segunda metade do século XIX, começou a chegar nessa região colonos vindos da Europa, suíços, alemães, e começaram a estabelecer ali e a plantar o café. Então, iniciou esse novo ciclo de produção. A Ipeca, ela perde campo e passa a ganhar cada vez mais espaço à produção cafeíra. O tempo passa e, por volta da década de 70, existem alguns povoados na região. Esses povoados são Santa Margarida, São Lourenço e São Simão. E aí, os moradores da região, os líderes da região, os coronéis, os fazendeiros, eles solicitam ao governo do estado a criação de um novo município. Este novo município foi criado em 5 de novembro de 1877. E a sede, ela fica em São Simão, não em São Lourenço do Manhã Sul. As pessoas, então, não aceitam que a instalação da sede do município fosse em São Simão e reivindicam que a sede seja, então, em São Lourenço do Manhã Sul. Só que isso, a luta da população para que essa sede fosse para este local onde eles queriam, durou em torno de 10 anos, só no final de 1880 que a sede passou a ser no distrito de São Lourenço do Manhã Sul. E foi um pouco depois disso, no final da década de 1880, que Serafite Búrcio chega na cidade. Chega na cidade e, como eu já disse, ele passa a ocupar o cargo de cobrador de impostos e, com esse cargo, ele passa a ter contato com muitos coronéis e os poderosos da região e passa a ganhar dinheiro também. E, dessa forma, a ganhar poder e prestígio diante dos homens fortes da cidade. E, diante disso, com todo esse prestígio, logo ele é designado delegado, delegado da cidade, adquirindo mais poder ainda. Ele passa a diversificar os seus empreendimentos, comércio, beneficiamento de café, fazenda, e passa também a angariar amizades importantes, inclusive no Círculo Nacional, com os representantes da República, a Nova República, que viria a ser proclamada poucos anos depois. Então, ele estava envolvido também com esse pessoal, Cesário Alvim, e outros líderes que viriam a participar da proclamação da República. Então, em 1892, com apoio, prestígio e dinheiro, e com apoio da família Dolabella, que é quem mandava na região, das famílias muito poderosas que mandavam na região há bastante tempo, ele consegue se eleger prefeito de Manhã Sul. E esse cargo, na época, durava dois anos. O combinado com a família Dolabella é que, em 1894, ele devolvesse a prefeitura para a família Dolabella. Mas isso não aconteceu. Ele quis disputar novamente a prefeitura. E ele ganhou, só que não levou. O padre Dolabella é que assumiu no lugar dele. Ele reúne documentos provando que ele havia ganho, essa eleição havia sido fraudada, e vai até o governador do estado, Crispim Jacques Bias Fortes. Esse era o nome do governador. O governador importante, inclusive, abrindo aspas aqui, foi o fundador de Belo Horizonte, uma figura importante na política mineira, e foi um herói mineiro, que fundou a capital do estado. E o Crispim Jacques, o Crispim Jacques já sabia da história. Os Dolabella já tinham avisado ele toda a história que tinha acontecido com o Serafim Tibúrcio. E aí, ele já sabendo da história, ele se recusa a se envolver naquele negócio, naquela eleição, e não se intromete. E ele volta para casa muito injuriado. E ele volta com sede de vingança. Ele volta, se refugia em Caratinga, na casa de um coronel amigo dele, e planeja ali, então, a sua vingança contra os políticos que tomaram o poder que deveria ser dele, e contra Crispim Jacques Bias Fortes. Então, dois anos depois de perder a eleição, de ter sido sabotado nas eleições de 1894, em 1896, Serafim Tibúrcio, apoiado pelo coronel João dos Santos Coimbra, ele invade a cidade, ele entra na cidade de Manhoaçu, acompanhado de cerca de 800 jagunços. Esses jagunços eram índios, pessoas que haviam sido expulsos da cidade pelos fazendeiros, e jagunços que ele havia reunido em Caratinga, na região. Então, ele entra na cidade, e vai até o Coreto, e proclama a República Manhoaçu. O coronel Serafim Tibúrcio da Costa, então, declara a independência do Manhoaçu, e em 15 de maio de 1896, depois de muita luta, batalhas travadas, mortes, ele toma o poder, e proclama a independência dessa região, que na época, correspondia ao tamanho do estado do Sergipe. Hoje, a região, ela é, equivale a, existe na região hoje, que na época fazia parte desta República, 70 municípios. Hoje, então, tem 70 municípios nesta região que abrangia todo aquele novo país que foi criado dentro do Brasil. Esta República durou muito pouco, durou 22 dias. Neste tempo, teve moeda própria, o Boró, Serafim Tibúrcio, Serafim Tibúrcio, então, toma o poder, via Jax, manda a polícia para lá, só que a polícia não consegue resolver, eles, os Jaxos, os de Serafim Tibúrcio, matam todos os, matam todos os policiais, mandam a leva de policiais novamente, também, são mortos, e aí o exército entra em cena, a Serafim Tibúrcio, convoca, então, o exército, o exército vai até lá e consegue expulsar, depois de 22 dias, consegue expulsar Serafim Tibúrcio. Com muita luta, muito sangue, muita gente morta. Serafim Tibúrcio, então, pega os seus jagunços, cerca de 800, e os coronéis aliados e foge para o Espírito Santo, o estado que estava ali do lado. Ele vai para a cidade de Afonso Cláudio, lá no interior do estado, divisa com Minas Gerais, e lá ele compra fazendas, terras e gado. Então, a ida do Serafim Tibúrcio para Afonso Cláudio no Espírito Santo e a compra de terras e gado e fazendas levantou suspeito alguns pesquisadores de que o governo federal tinha feito, na verdade, um acordo para que ele deixasse o maior açúcar. Seja como for, ele ficou em Afonso Cláudio, se estabeleceu lá, durante muitos anos. De 1908 até 1916, ele já estava plenamente integrado à vida política do município. Foi vereador, foi presidente da Câmara e foi prefeito durante esse tempo. Em 1916, ele era presidente da Câmara dos Vereadores e, nesta época, eclodiu uma... E, nesta época, estourou uma revolta, uma confusão política no Estado do Rio de Janeiro chamada... Essa confusão chamada de revolta do Xandoca. Isso é uma história que a gente pode contar em outro episódio. Mas essa revolta, ela teve desdobramentos em vários municípios, inclusive em Afonso Cláudio, onde partidários dos dois lados políticos que se... que brigavam pelo poder no Estado também se enfrentaram no município. E esse enfrentamento foi feito também com armas. Então, foi feito uso de armas para impor os posicionamentos políticos nesta época, em 1916. Serafim Tibúrcio tinha também angariado muitos inimigos políticos em Afonso Cláudio. E ele aproveita a oportunidade para atacar a cidade, juntamente com o coronel Martinho Martinho Barbosa, que era um aliado dele e inimigo de vários outros políticos, como José Giestas e José Cupertino. José Cupertino, por sua vez, deputado estadual e José Giestas, coronel José Giestas, os dois coronéis também, coronel do Mato, coronel da Roça, como Serafim Tibúrcio. José Giestas era o prefeito em 1916. E Serafim Tibúrcio era inimigo desses dois, juntamente com Martinho Barbosa. e eles partem para o confronto em 1916. Muitas pessoas morrem, os jagunços novamente de Serafim atacam a cidade, matam muitas pessoas e ele perde, perde a luta porque o José Cupertino, que era deputado estadual, manda vir policiais, polícia, né, da capital, de Vitória, e acaba vencendo essa batalha em Afonso Cláudio. E depois disso, então, ele se refugia em Espera Feliz, que é o município mineiro, próximo a Manhã Sul, local onde ele já tinha proclamado a independência e onde nunca mais tinha voltado. E anos depois, três, quatro anos depois, ele morre. Então, essa foi a história do do Serafim de Búrcio da Costa. Ele não deixou descendentes e é uma história bastante curiosa esta proclamação da República lá em Manhã Sul, em Minas Gerais, e depois a tentativa de tomada do poder também a bala no Espírito Santo. É um fato bastante curioso que a gente não vê nos livros de história. Para saber mais sobre... Eu fiz aqui, na verdade, um resumão dessa história, mas tem pesquisadores aí trabalhando e pesquisando sobre essa história. Vou passar o nome aqui de dois deles, que são os mais aplicados aí nessa pesquisa. É o Ari Nogueira da Gama e o Flávio e o Flávio Matheus dos Santos. Então podem pesquisar aí na internet, se quiserem saber mais, material desse pessoal que tem livro, tem tese publicado sobre a República do Manhã Sul. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí